Até no amor há quem deseja esquecer Mas não esquece, até no amor é necessário Se ter um pouco de sorte, até no amor a força de vontade prevalece Pois até no amor existe a lei do mais forte Brigamos, depois fomos indo por diferentes caminhos Você foi embora sorrindo, procurando outros carinhos Agora você vem chorando, gritando que não me esqueceu E a mente infeliz murmurando, nesse romance o mais forte fui eu Brigamos, depois fomos indo Por diferentes caminhos Você foi embora sorrindo, procurando outros carinhos Agora você vem chorando, gritando que não me esqueceu E a mente infeliz murmurando, nesse romance o mais forte fui eu E a mente infeliz murmurando, gritando que não me esqueceu E a mente infeliz murmurando, gritando que não me esqueceu E a mente infeliz murmurando, gritando que não me esqueceu E a mente infeliz murmurando, gritando que não me esqueceu